Nós temos a professora que luta a causa, que atendiu a luta, que tem uma luta. Somos 750 pessoas, alunos, trabalhadores, cidadãos, que querem lutar, que não aceitam que nossa ilha tenha a maior tarifa por quilômetro do Brasil. É isso, galera, a maior tarifa por quilômetro do Brasil. Estamos em segundo no ranking da maior tarifa do Brasil, não por quilômetro, pois perdemos para São Paulo. Só que agora, galera, pensem um pouquinho, comparem o tamanho de Floripa, que é uma ilha, com São Paulo. Então, galera, é isso aí. Então, a mão aqui é de casa. A mão aqui é de uma empresa que é da prefeitura, que gere lucros apenas para ela. Pois esse lucro abusivo que é gerado para o corpo empresarial, para todos esses empresários, não é justo, é errado. Eles estão roubando o nosso dinheiro e utilizando vários bens deles. É o seguinte, essa é outra pauta. Nossa pauta, sim, não se canso em nós. Nossa pauta é uma das pautas principais. É a diminuição da tarifa por valor de R$2,00, a melhoria da fiscalização da qualidade que eles postam. Olha, porra! Você sabe? Eu vou me dar uma tosta aqui. O que eu achava que ia ter mais gente? Ah, tem que se reunir assim, a todos se interessar, tem que se reunir. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo já percebeu uma coisa. Hoje em dia, ninguém paga talismo. Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente paga talismo para políticos. Tá sabendo? Sabe quando é que... Cara, me separou aqui, ó. Você falou, levanta a mão aí. Esse corre aqui, ó. Essa bicha louca. Jora nos ingleses. Stefano, quanto é que tu paga dentro da casa, meu? R$2,90. R$2,90, beleza. Eu, por exemplo, trabalho na Palhoça. Agora, tem uma porra de terminal lá. Terminal. Uma estação. Beleza. Antigamente eu pagava R$6,00. Pra ir pra Palhoça, de R$6,00 pra voltar. Hoje em dia eu pago R$12,00 pra ir. De R$12,00 pra voltar. Por quê? A tarifa daqui vai aumentar de novo. Nesse ano vai aumentar. Por quê? Pelo eleitoral. Então não aumenta mais. Nesse ano não, mas ano que vem vai aumentar de novo. Vocês podem delusir disso. Escreve o que eu tô falando. Sabe por quê? O pior de tudo... O pior de tudo é o seguinte. Eles não foram ainda na tarifa. Mas o que eles fizeram? Colocaram mais um terminal. Mais um terminal. Mais uma passagem. Mais tarifa. Isso vai pra onde? Pro nosso bolso que não vem. A gente tem que pagar o dinheiro. É o segundo. 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 Eu nunca vi. Eu vim aqui pra dar passagem. Isso é libertido em colégio. Educação e alimentação pra pobre. É o segundo. É o segundo. É o segundo. Esse dinheiro que a gente paga... 50% pra gente poder ir... Na qualquer lugar? Com mínimo 1 real. Porque o meu momento é o seguinte. Aqui em Polipa tem mais ou menos... 30 mil reais. Isso. Cada um deles paga pelo menos... Coisa de 30 reais. Por semana, eu pelo menos pago 60 por semana pra poder trabalhar. Fora o que eu venho fazer aqui em Floripa, fora o que eu tenho que fazer em Itajaí pra minha mulher. Então resumindo, não é pouco dinheiro, não é pouca coisa. O que a gente paga aqui não é brincadeira, é só roubadeira. Isso não é uma porra pra uma cidade. Isso é uma caixa forte, a gente só faz capitalismo. Tudo bem, tem partidos aqui que estão ajudando, beleza? A OCEP tá aqui mostrando que tá aqui pra ajudar. Contanto que essa organização inteira é com quatro, três e dois aqui, ó. Quero uma salva de palmas pra eles. Vou passar a palavra, vou passar a palavra pra vocês. Pode ser. Ah, não vou passar não, é. Mais alto, mais alto! Superado, tá meio forte! Tudo bom! Nós precisamos dar a nossa conta principal. É a nossa pauta de teatro. O que queremos? A reunião. A reunião que ocorreu. O que é? Tem algum gerente que ocorreu a reunião, a qual todos foram convidados, todos foram convidados, inclusive pessoas de fora foram convidadas. Seguinte, nossa meta principal é marcar uma reunião no nosso prefeito Dário Berger, a qual ele vai explicar pra onde vai cada centavo do meu bolso, do bolso de Giovanni, do bolso de Estevano, que estão todos aqui presentes. Você entendeu? Vamo, vamo! 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 É isso aí, galera. Então, a reunião com eles seria transmitida momentaneamente, ou seja, ao vivo, pra toda, pra toda a população. Não sei de que maneira, até o ônibus, pela TV, de alguma maneira, mas que o nosso prefeito Dário Berger a gente pudesse, detalhe por detalhe, pra onde vai cada centavo de dois e noventa de pagão. Beleza? É isso aí. Agora, pregouça. Dois e noventa por enquanto, galera. Aguenta a burra, porque ainda, porque agora é no eleitoral. E depois, como é que vai ser? Aí, vamos ter que ir pra rua. Pra rua? Pra lutar contra o aumento? Não, porra! Vamo lutar pra diminuir o que temos, que já é uma merda. É isso aí! Queira que é o seguinte. Até agora, quero contar uma coisa pra todo mundo que está aqui. Eu quero que todo mundo responda. Todo mundo aqui pagou tarifa pra estar aqui, ouve André? Sim! Pagaram quanto? Dois e noventa! E pra voltar, quanto é que vai ser de novo? Dois e noventa! Tem uma coisa que não tem de graça. O Rio de Janeiro, todo sábado, tem um ônibus de graça. Rio de Janeiro, você é mais fácil de graça? Também. E você vê o seguinte, meu, o Eduardo falou. Comparado com São Paulo, o Florianópolis é a segunda maior cidade com tarifa. Compara Florianópolis com São Paulo. Eu trabalho com a Neopatópolis, eu trabalho com a energia elétrica de lá. Quando dá uma movimentação de ligação, é quanto de 3 mil pessoas esperando para ser atendido. Aqui, de certeza, todo mundo tem problema com essa porra desse ônibus até hoje. Me fala pelo menos o seguinte, se fosse 3 reais e aumentasse alguma coisa para a gente, por exemplo, a gente tivesse qualidade de ensino, qualidade de hospital, atendimento e, principalmente, qualidade de transporte, eu aceitaria pagar 3 reais. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, o ponto é, até quando a gente vai pagar 3 reais, 4, 5, 6, tem o gás no Brasil que a tarifa não está baixando. Óbvio que está baixando. Lá eles têm coisa para vocês. Encher o bolso do fuguês. 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 Então, pra terminar, não vamos adentrar agora, pra terminar, eu queria agradecer a presença de todos, cada um que veio aqui foi muito importante, cada berro que vocês deram foi muito importante, ajudaram muito, é assim que se envolve o movimento sustentivo, é assim que se envolve o movimento sustentivo, é assim que se envolve o movimento sustentivo. Então, olha só, agora o jornal, assim como eu já expliquei, bem, eu não pensei em ouvir falar, mas enfim, como eu já expliquei, uma pessoa fala e o vejo e o outro repete, então vamos lá, vamos mandar o jornal, deixa o ministério, o nosso movimento não acabar hoje, o nosso movimento não é só hoje, o nosso movimento continua, eu tô com pouca voz, não dá pra me estar derrando, dói muito, né, galera. Então, berra! Seguinte, vamos começar a geográfica, então, eu falo, vocês repetem, eu juro, eu juro, como estudante, como estudante, como trabalhador, como trabalhador, como cidadão, como cidadão, que vão lutar, que vão lutar, até o dia, até o dia, que a tarifa abaixar, que a tarifa abaixar! É isso aí, tio, é isso aí, toputinho! Alô, uma boa noite a todos os estudantes! Uma coisa é certa, é o direito que cabe a cada um de nós, porque é o seguinte, vocês são nós, nós somos estudantes, bem no plural, é a mania é o seguinte, que a empresa tem a mania, quando é pra pagar o trabalhador, o cobrador, como funcionário, ele nunca tem dinheiro. Eu não tenho, estamos gastando muita atenção no carro, gastando com isso e aquilo, mas é o seguinte, é 24 horas que a gente trabalha e puxou dinheiro pra ter da empresa. O detalhe, eu não sou o cara assistido, não sou da empresa, mas é o seguinte, nos vamos mostrar que é um direito nosso. Aí, quando um funcionárioISE aumenta, eles dão dois vivos a cinco por cento, aí não aumenta uma vergonha. Aí depois pega nós, passageiros, vamos lá, deixa a passagem lá em cima. Só que tem um detalhe, quando o trabalhador sai de uma grande, a população 90% vê contra o trabalhador. E quando a empresa dá um aumento na parte da passagem, todo mundo fica quieto. Parabéns! Estamos obrigados pelo nosso índice. Tem três índices que estão lá embaixo. A segurança, que era para ganhar bem, que é uma segurança que protege a gente, são mal-renumeradas. A saúde está feitária. E aí, Gabi, o estudo. O governo está fazendo de tudo, para nós não terem o estudo gratuito. Isso aí! Sabe quem é ele, Pedro Alvarez Cabral? É um direito. Cada um de nós não temos direitos que acham, mas não consumindo. O governo não quer ser humano, principalmente a classe pobre estudada. Por que eu disseram, é que se não tem estudo, vai dar voto para nós. Eu conto, eu desejo tudo de bom para vocês, que a voz está em brilho. Sou uma pessoa simples, sou trabalhador e guerreiro. O que tiveram é alguém que esteja para lutar, para vocês não cabem mais prazer. Vou dizer que é o seguinte, pode votar com essa pessoa assim, que é o direito que cabe a nós, e que apoie vocês. Aplausos 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 Obrigado por atingir, vamos ter uma boa noite. A gente está quieta aí, partindo. Chama! Você está parecendo um chuchu. O que? O que é o seguinte? Vocês criam agora um senhor de idade dos 30 anos e não faz nem barco, não faz barco nenhuma. O cara pega a fusão com todo mundo. Vocês estão vendo que força para manifestar a gente tem tanto que vem um senhor aqui para poder falar para a gente. Então disso eu posso tirar de proveito uma coisa. Se ele, que tem a idade que tem, manifesta porque a gente vai ser o futuro dessa porra desse país, não manifesta a gente. Vai baixar. Vai baixar pelo seguinte, porque eu estou vendo aqui uma camada que me rasga. Eu estou vendo aqui, no olho de todo mundo. Cidadão. Gente de bem. Que paga imposto, que paga tarifa, que se paga todo centro-dia. Para ir para trabalho, vou para colégio. É esse pessoal que está aqui, indo para trabalho, indo para colégio. Para estudar para ser alguém na vida, que vai movimentar esse país. Então, desde que eu me conheço como gente. Se esse pessoal não se conscientizar, vai continuar a mesma maneira que sempre teve. Uma camada de velho fudido, pobre, mal pago. E que está aqui para uma coisa só. Para fuder com a vida de todo mundo. Porque de negro que não tem educação, que vem daqui de onde a gente está. Só vai piorar. Por quê? Porque vai crescer sem educação. Vai crescer sem consentimento, sem consciência. O que eles podem fazer. O que eles podem lutar. E o que eles podem conseguir com isso. Rápido. 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 Vamos fazer o comunicado. Vamos fazer o comunicado aqui. Por favor. Olha só. Como tem muita gente aqui, que a gente mete o movimento. Fico muito feliz que todos estarem estudando. Todo mundo é do movimento. A gente vai pintar no carro. Fazendo churri com a sirena. Então pessoal. Olha só. A gente vai passar. De orelha na orelha. Dá um beijo. 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 A gente vai passar de orelha na orelha. Fazendo uma pesquisa. Uma pesquisa interessante. Mas o seguinte. Não pode falar em voz alta. Aí vai ser uma pergunta. A gente vai passar em orelha na orelha. Então pessoal. Por favor. Vamos fazer uma pergunta de ouvido e ouvido. Vamos falar baixinho. Por favor. Quando eu cheguei a pergunta. Ou não. Ou não. Bota aí. Só por favor. Vamos começar passando aqui. Aqui a zanata. Zanata. Zanata! reachi! Quer ir acabar fluorMINATING. Do que procedure. Obrigado.